Parece mentira, mas nós já estamos em fevereiro, não é? Tem passado muito rápido. E o quanto a gente curtiu a casa no ano passado e ainda vai continuar curtindo esse ano. Eu acho que o ano passado serviu para a gente pegar um gosto especial pela nossa casa, para a gente reinventar a nossa casa. E hoje, gente, eu vou falar de um produto que faz toda a diferença na decoração, toda a diferença mesmo. E a gente consegue mudar a decoração da nossa casa com poucas coisas e já dá uma cara totalmente diferente, que é a almofada. E é claro que para eu falar das almofadas, eu estou aqui na Rainha das Noivas, na loja Conceito, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiú. E a gente separou alguns modelos aqui, mas que não é nem um terço do que tem aqui na Rainha. Gente, olhem que são essas almofadas aqui. Essas aqui que têm uma vibe bem tropical, perfeitas para a gente colocar numa varanda, num jardim, numa sacada. Essas aqui, com pássaros, são uma grande tendência. E tem também, ó, as rinheiras. Olhem que lindas essas rinheiras. Olha essa aqui, ó. Essa vibe bem tropical, eu sou apaixonada, porque eu acho que dá, assim, descorro na casa e atualiza muito a decoração. Para quem quer aquela almofada para fazer alguma composição, para sofar, olhem que lindo, gente. E esse aqui pega várias cores de sofado e colocar num estofado bege, olhem a diferença que dá. A almofada, realmente, ela dá o tom da decoração. Aqui, ó, nós temos as de linha. Eu adoro essas almofadas de linha, porque elas servem tanto para aquela poltrona confortável, quanto para a nossa cama, para aquele sofá. Dá aquela impressão de aconchego, não é? De acolhimento. Quem aí é fã do azul marinho com branco? Aqui na Rainha, a gente tem várias composições de marinho com branco, para escolher outra chamada, gente. Olha aqui, ó, gente. Olhem que lindo. Então, dá para fazer várias composições. A gente pode comprar a capinha separada do enchimento, se já tem o enchimento, se é só para mudar a cara da decoração, ou então, com o enchimento. Dá para fazer as duas opções. Outra opção de almofadas que eu, pessoalmente, acho lindas são essas peludas, que têm várias cores. Isso aqui é a capinha, ó. Então, a gente compra a capinha e dá um toque diferente na casa. Para aquele homem que também mora sozinho, tem aquelas almofadas que têm, assim, uma carinha mais masculina. Então, os homens também se acham aqui. E eu quero finalizar essa matéria mostrando essa composição que as meninas fizeram, incrível, muito sofisticada, muito chique, que é esse conjunto aqui. Olhem que lindo, gente, que está isso aqui. Que traz o azul piscina com o azul marinho, com o fendi e o bege. A rainha das noivas é assim. Ela tem tudo para deixar a nossa casa cada vez mais aconchegante e acolhedora. A rainha das noivas se preocupa em colocar produtos de qualidade, marcas muito bacanas, mas marcas que cabem em todos os bolsos. Aqui a gente encontra desde aquele produto mais caro até aquele produto com preço muito bom. A rainha das noivas fica aqui, na Kitira Bocaiuva, esquina com a 24 de outubro. E essa aqui é a loja Conceito. Já conhece? Se não conhece, vem conhecer.